Bom dia, boa tarde, boa noite, gente vida da Academia da Mente, boa terça-feira, dia 13, depois de um belo feriado no Dia das Crianças, temos aqui outro motivo para celebrar hoje o aniversário da nossa amada Leiminha, nossa querida aluna, nossa corretora oficial aqui na sala para acrescentar no palco, né? Parabéns, Leiminha, nossa querida, com a gente, desde a aula 1, parceria total, e vamos seguir hoje aqui nosso papo sobre pensamento, gente linda, ontem a gente viu a etimologia aí da palavra pensamento, né? Viu que é pensar mais um argumento, que pensar é a raiz da questão ali, e que esse pensar vem do latim, deriva do pensare, que é a mesma raiz do pesar, vejam que curioso, pesar e pensar tem raízes aí parecidas e até se relacionam, né? Tem gente que fala, ah, meça suas palavras, pese mais suas palavras, o que a pessoa quer dizer com isso? Pense mais o que você vai dizer, pense melhor sobre o que você vai falar. Então tem a ver, né, pesar ali. E ontem a gente deixou até uma pergunta em aberto aí, né? Será que a gente pensa o tempo inteiro, de quando a gente pensa assim, o que eu não tô pensando? Parece que eu nunca não tô pensando, parece que o tempo inteiro eu tô pensando algo, mas ao mesmo tempo. Vimos que não, vimos que a gente pode, de repente, tá só reagindo ali aos nossos sentidos, às nossas emoções, então, eu tô com dor, eu fico incomodado, eu tô apaixonado, eu fico excitado, mas a gente não pensa de fato sobre a dor, o que que nos causa dor, o que que nos faz sentir aquilo. A gente não pensa de fato sobre o amor, às vezes, sobre o que nos deixa dessa maneira, ou por que que a gente ama aquilo que a gente ama. Então, talvez a gente não escape dos sentidos, mas pensar seja algo um pouco diferente. Quem falava muito sobre isso é Descartes. René Descartes, um filósofo moderno que vanecia no seu texto aí da Costila, colocou ali na página 2 pra gente, vocês podem dar uma lida melhor lá, mas o Descartes, além de ter uma vida interessantíssima, ele também é conhecido como um racionalista, né? Por esse trabalho que ele tem em relação à razão. Ele questionava muito sobre como saber que o que a gente tem por verdade é, de fato, uma verdade. Porque aquilo que eu tenho como verdade é fruto do que foi filtrado pelos meus sentidos, né? Então, se eu passo a mão nessa mesa aqui, eu falo que essa mesa é lisa. A Vanessa, quando passa a mão nessa mesa, ela também fala que essa mesa é lisa. Mas o que que me garante que o liso que eu sinto é o mesmo liso que a Vanessa sente? Vai que essa textura aqui que eu sinto, eu aprendi a chamá-la durante minha vida de liso e a Vanessa sente uma outra textura, mas que ela também aprendeu a chamar como liso e a gente passa a mão aqui, sente coisa diferente, mas chama da mesma coisa. É uma viagem filosófica aqui, né? Mas vou dar um outro exemplo. Pensa assim, uma pessoa veio lá do Piauí, onde está 40 graus e aí chegou em São Paulo com 23 graus. Essa pessoa saiu lá dos 40 do Piauí e chegou nos 23 de São Paulo. Vai sentir calor ou frio? Vai sentir frio, não é? Mas aí, a gente coloca nessa rodoviária aí onde o Piauí esse chegou, uma pessoa que chegou lá do Rio Grande do Sul, onde estava 7 graus. E aí ele chegou aos 23 de São Paulo, depois ia pegar os 7 lá do Sul, ele em São Paulo vai sentir calor ou vai sentir frio? Aí ele vai sentir calor, né? E aí, em São Paulo, tá calor ou tá frio? O Piauí esse tá com frio, o Sul e o Grandense tá com calor. E aí? Como é bom pensar, né? Então pro Descartes Brasil, a gente tava muito refém dos nossos sentidos ali. Como saber que o que a gente tinha por verdade era de fato verdade? Aí a gente precisava atribuir a razão, pessoal. A gente precisava atribuir um pensamento sobre aquilo. Então se eu falei aqui que a mesa é lisa, a gente precisa atribuir um pensamento, definir o conceito de liso como algo que não é poroso. Então quanto menos poroso, mais liso. Assim a gente vai atribuindo razão àquilo, conseguindo definir aquilo como verdade a partir da dúvida, a partir do questionamento. Será que o que eu tô pensando é verdade? Então a base da existência pro Descartes seria o pensar, seria o duvidar. É nesse contexto aí que surge a ideia do penso logo existo. Vocês vão ver aí na postiva como essa frase é desenvolvida integralmente ali, né? Mas o papo de hoje é basicamente sobre isso. Sobre bom pensamento pra filosofia racionalista ali. É a base da nossa existência. A gente existe com o ser humano por pensar, por duvidar. E aí, vamos cessar brevemente aqui a filosofia e falar rapidinho dos nossos exercícios de hoje, pessoal. Na página 2, virando aqui, ó, vocês têm o trem lá em cima e o remediando. Dois problemas, leitura e interpretação. Vou começar pelo lado esquerdo com o trem, ó. Havia algumas pessoas em um trem. começa a questão. A gente começa a imaginar a situação. Dezenove pessoas saíram do trem na primeira parada. Ok. Dezessete entraram no trem. Então, dezenove saíram, dezessete entraram. Ok. A gente já começa a perceber que no total só saíram mesmo dois, né? Porque se dezessete entraram meio que compensou aqueles dezenove que tinham saído e só dois saíram. Agora, existem sessenta e três. E isso que vocês têm que fazer aí, pessoal. Atribuam a razão a essa situação e respondam ao alto. Quantas pessoas tinham lá no começo da viagem? Ok. Do lado tem o remediando. Um senhor se achava doente e o médico lhe receitou cinco pílulas para serem tomadas. No espaço de meia e meia hora. Então, são cinco pílulas. Imagina ali, ó. Aquele recipiente dos comprimidinhos, né? Com cinco e de meia e meia hora ele vai ter que tomar. Quanto tempo levou para o homem tomar as cinco pílulas? Então, o médico deu para ele as cinco, ele tomou a primeira. Pensem aí agora, atribuam a razão. Quanto tempo ele demorou para tomar cinco pílulas se ele tinha que tomar de meia e meia hora cada uma, considerando que ele pegou logo e tomou a primeira, né? Para finalizar essa folha aí, número dois, embaixo do texto do Descartes, está lá. Separe as palavras, pessoal. Colocamos ali algumas frases com os espaços e locais diferentes. Então, vejam lá a primeira, ó. Gilmané Paulo José Caixarão. Não tem razão, não faz sentido isso, né? Contudo, se a gente recolocar os espaços nos locais certos, a gente consegue. Vejam lá no exemplo como a gente reorganizou. Gilman, que é uma aluna nossa, e Paulo, que é uma figura que é constante dos nossos problemas, principalmente quando se trata da Gilman, se casaram. E aí a gente vai lá, molezinha, reorganizando as outras frases, sempre que vocês vão conseguir, acadêmicos da mente, trabalhando um pouco da filosofia, pensando e trabalhando habilidade, criatividade, organização. Até amanhã, gente, linda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!